Nós chegamos aqui ao local onde aconteceu esse acidente com esse veículo, com esse ônibus, na Avenida Fernandes Távara e você vê aí ainda muito sangue no chão desse coletivo, né? Pelo menos quatro pessoas foram socorridas em duas ambulâncias aqui do bairro Jockey Club até o IJF no centro. Elas saíram estáveis, porém, informações aqui de um dos socorristas do SAMU é que o estado inspirava realmente cuidados. A gente vê aqui, ó, o estrago que aconteceu durante essa colisão. Segundo informações também de testemunhas e também de agentes da MC que estavam aqui no local, é de que o motorista vinha aqui no sentido Jockey Club, terminal da Lagoa, né? Ou seja, de Jockey Club até a Parangaba, quando durante essa curva perdeu o controle do veículo e acabou colidindo de frente com esse muro bem na curva. A gente está aqui em frente aos Fortaleza Esporte Clube, ou seja, nessa curva exatamente, o motorista perdeu o controle do carro e bateu nesse muro. A gente viu aí o estrago que aconteceu na parte da frente desse coletivo. A gente não sabe exatamente quantas pessoas vinham aqui dentro do ônibus, mas pelo menos quatro ficaram feridas em estado mais complicado, que inspirava mais cuidados e foram levados para o Instituto Doutor José Frota. Pelo menos outras três pessoas estão ali do lado de fora, aguardando realmente resolver a situação para eles poderem ir embora. Relatam apenas ferimentos leves, mas realmente continuam ali no local, juntamente com o motorista de ônibus. A gente vê aqui que a área já foi isolada. Tem uma equipe da Autarquia Municipal de Trânsito aqui fazendo isolamento de uma das faixas da via. Também a gente vê o pessoal do Corpo de Bombeiros aqui também no local que veio dar um apoio justamente porque vazou o óleo do veículo, do carro, vazou o óleo diesel. A gente vê ali realmente escorrendo por toda a pista e seria importante fazer esse trabalho de jogar areia na pista para evitar que outros veículos que passassem por aqui derrapassem. Então está aí o Corpo de Bombeiros conversando com o pessoal da Autarquia Municipal de Trânsito. Também a gente acredita que dá a empresa aqui do transporte coletivo para, enfim, saber quais vão ser os procedimentos para a retirada do carro aqui. O senhor estava aqui no ônibus? Não, eu estava no ônibus não. Cheguei logo em seguida e procurei ajudar as pessoas que eu podia ajudar no momento. O que acontece aí? São empresas que não têm o devido cuidado com o transporte, né? Cadê a Etofó que tanto diz que fiscaliza os transportes públicos? Na cidade não tem. Então quer dizer, segundo o relato dos passageiros, esse ônibus já vinha batendo, com muitas voadas batendo, e acabou o motorista perdendo o controle. Como você vê, quebrou a barra, não tenho muito conhecimento, mas parece que quebrou a barra da direção do ônibus. Aí bota um ônibus desse para rodar sucateado, cobrando o cara a passagem e as pessoas correndo risco. Tanto o motorista, que pode tomar a responsabilidade com essa batida, como tem que tirar a vida das pessoas que estavam dentro do ônibus. O senhor chegou a ver quantas pessoas vinham nesse ônibus? Vai vir em uma média de umas 15 pessoas, 10 pessoas por aí. Então quer dizer, graças a Deus, né, de vir toda a situação que está acontecendo hoje no mundo, essas pessoas não perderam a sua vida. A gente vê ali, ó, uma das janelas do veículo teve que ser retirada no momento de desespero, porque as portas ainda estavam fechadas e as vítimas, né, as pessoas que estavam dentro do ônibus, os passageiros, tiveram que sair por aquele acesso, ó, tiraram a janela e pularam aqui pro lado de fora. Algumas permaneceram aqui durante algum tempo, outras foram socorridas por uma ambulância do SAMU. Na verdade, duas ambulâncias, já que dois passageiros foram em cada uma delas. A gente vê aqui, ó, que o movimento é bem reduzido já por conta do domingo, também por conta das medidas de isolamento social, a gente vê um trânsito bem reduzido também, mas essa é uma via que é bastante trânsito, muitos veículos transitam por aqui. A sorte é que nesse momento, né, há realmente um trânsito bem mais reduzido e aí não teve aí um estrago maior, uma tragédia maior aqui por conta desse acidente com esse veículo.